E aí, pessoal? Ricardo Hent aqui pra falar sobre o segundo episódio de WandaVision, que estreou sexta-feira aqui no Disney+. Que saudades que eu tava desses personagens, desse universo, desse MCU! Ah, delícia! Olha só, gente, se é a tua primeira vez aqui no canal, se inscreve pra não perder minhas análises semanais aqui de WandaVision toda vez que sai um vídeo novo falando dos episódios novos toda sexta-feira. Você já aparece lá na tua caixa de entrada e você não vai perder, certo? Então se inscreve aqui. E aqui em minhas redes sociais, me segue lá também. Se o primeiro episódio do WandaVision foi inspirado no I Love Lucy, lá dos anos 50, esse segundo aqui, né, ele já pula pros anos 60, você vê que tá uma mudança ali no figurino deles, uma mudança no visual, até uma mudança no tratamento de cor também. E inspiração total do A Feiticeira Série, lá dos anos 60, ter ganhado um filme com a Nicole Kidman e o Will Ferrell, que é no começo dos anos 2000, alguma coisa assim. Acho que vai ser bacana ver isso no WandaVision, cada episódio dando esse salto, né, esses anos 70, 80, anos 90. Aliás, anos 90 seria legal se tivesse uma referência ao 3 é demais aí, das irmãs Olsen, né, pra fazer uma brincadeira aí com a Elizabeth Olsen, né, as irmãs dela faziam lá a série, acho que ia ser bacana. Não sei se eles vão fazer. Mas enfim, o bacana é que na abertura eles já fizeram a referência total à Feiticeira. Aliás, já é interessante nessa abertura o detalhe, cara, que se você piscou você não perdeu, que é o detalhe do Green Reaper, que é um dos vilões do Visão, na HQ do Visão, que ele tem lá a família do Visão, escrita pelo Tim King, que é, né, inspiração pra essa série aqui também. Você vê o detalhezinho, olha, ele aparece ali com o esqueletinho, que é a parte do traje dele, o detalhezinho da cabeça, escondido ali no meio, como se você estivesse enterrado, né. E um easter egg aqui desse episódio, nem nada escondido, é o comercial de relógio que eles fazem aqui do Strucker, né, que é o barão Strucker, é o cara lá que fez o experimento nela, e no Pietro aparece ali no Soldado Invernal, e depois no Era de Ultron também, aparece até, obviamente, o login aqui da Hydra, e o nome ali da Hydra no cantinho ali do relógio. Outro easter egg que esse aqui tá invisível, é a base que aparece lá no começo da Era de Ultron, onde ficava lá a Wanda e o Pietro, e o barão Strucker, né, que os Vingadores desbaratam aquela base ali, e capturam, recapturam o cetro do Loki, né. Ou seja, vê como todos esses fatos que estão na mente da Wanda estão aparecendo durante o cenário, né, todos esses traumas, todas essas experiências que ela viveu, né. Piscou, perdeu. Como eu falei na análise do primeiro episódio, eu acho que o Wandavision vai ser isso, quando a gente terminar essa série, eu acho que a gente vai voltar e pegar detalhe que a gente não pegou antes, sabe. Eu achei o primeiro episódio mais legal, tá, esse segundo aqui, ele é até mais longo, né, o primeiro tem tipo 20 minutos, esse tem 35 por aí, e aí eles têm toda a brincadeira de que eles têm que fazer uma apresentação ali pra caridade, né, pras crianças, e é o Visão e a Wanda vão fazer um truque de mágica, né. É bem simples a história. Então, você tem a Wanda indo conhecer ali as dondocas ali da vizinhança, ela já conhece a Geraldine, né, que a gente sabe aqui que na verdade é a Monica Rambeau, filha da amiga da Capitã Marvel, que aparece lá no filme da Capitã Marvel, a gente sabe agora que ela provavelmente é uma das agentes da S.W.O.R.D., né, então tem até em um dos trailers que mostram que parece que ela tá ali também sem saber o que que tá acontecendo, né. Enquanto isso, o Visão vai, na verdade, se enturmar com os outros camaradas lá, e tem uma piada que eu achei muito bacana, que é dele engolir ali aquele, né, chiclete de mascar, e o bagulho entra, né, as engrenagens dele, ele fica uma coisa meio bêbada. Cara, eu adoro o Paul Bettany, gosto da Elizabeth Olsen também, acho que os dois têm uma baita química, e acho que... Esses dois têm momentos muito bons e estão bem engraçados na série. O detalhe é que nesse episódio aqui tem mais as situações, igual no primeiro, de... Parece que essa coisa é meio show de truma, né, de que parece que, peraí, o que que será que tá acontecendo aqui? Parece que a gente tá num programa de televisão mesmo, sabe? Então, no primeiro detalhe, é o, tipo, o helicóptero que cai ali no jardim deles, e você vê que tem o símbolo da S.W.O.R.D. aqui, como eu falei, essa subdivisão, essa divisão, né, esse outro departamento da S.H.I.E.L.D. pra cuidar dessas ameaças fora do plano terrestre, você vê o detalhezinho do logo deles ali. E o episódio inteiro tem desses detalhes, né, a maneira como você tem a Wanda enfrentando lá aquela vizinha dela e o rádio começa ouvindo uma mensagem, né, de alguém que tá falando Wanda, o que que tá fazendo com você? Quem que alguém tá fazendo isso com você? O que que estão fazendo com você? Quem tá fazendo isso com você? E é interessante que o sangue na mão, assim como o helicóptero, os dois tão coloridos, né? Foi bacana no episódio inteiro vendo o Visão tendo essa coisa meio bêbada dele ali de começar a usar os poderes e aí atravessar coisas através dele e flutuar e a Wanda tentando esconder, né, tentando disfarçar. Não, a gente não pode quebrar essa ilusão aqui. Foi bem bacana. Até chegar no final do episódio onde ela já aparece grávida, né, e essa coisa da gravidez da Wanda, né, e do Visão, isso aí é um garco enorme nos quadrinhos, né, cósmico, de grandes proporções pra Marvel. Na própria HQ do Tim King tem também lá o Vivi e a Vin, que é o filho dele também. E é legal que ela fica grávida em dois segundos, né, ela não tá grávida, ela não nascendo, depois já aparece com a barriguinha. E é legal ela falando como ela quer que aquilo ali, né, é aquilo ali a casa deles e ela quer que aquilo dê certo, né, e que eles prosperem ali dentro. Até como eles começam a ver esse barulho fora de casa, que já aparece no começo do episódio, é bem engraçado a situação, que ela falando, ei, você tá usando... Are you using your night vision, Vision? É um humor muito inocente, muito bonitinho, cara, eu gosto, eu gosto. E aparece esse cara com esse tipo, esse hazmat suit, né, e na verdade a gente parece um apicultor, né, porque tinha umas abelhas em volta dele e o símbolo da Sword também nas costas. E é nesse momento que a gente vê a Wanda, então, falando não, e aí rebobinando a coisa toda e reescrevendo o que tá acontecendo e tornando tudo colorido de novo, né. A minha interpretação desses dois episódios do WandaVision é de que talvez a Wanda não esteja no controle da situação como a gente achou que ela estaria pelas estrelhas quando essa série foi anunciada, entendeu? Eu acho que existe sim parte dela, sim, tem poder sobre aquilo ali, óbvio, até ela ter voltado, né, no tempo, quer dizer isso, ela criar o anel e criar coisas dentro daquele mundo, mas eu tenho a impressão de que talvez tenha mais gente ali comandando esse mundo, entendeu? Pelo fato de você ter alguém assistindo aquilo que tá acontecendo ali, né, assistindo a série deles, eu fiquei imaginando muito uma coisa meio Inception, meio Matrix, sabe? Como se fosse uma coisa meio consciente coletiva que as pessoas pudessem se conectar ali nesse mundo fictício multidimensional e tal. Isso pode ter, o portal pra isso pode ter sido aberto com o estalo do Thanos, isso pode ter sido aberto com a própria Wanda tentando recriar o Visão, tentando dar vida pra ele, né, como eu acho que é, é a minha teoria a respeito daquele coração que aparece no calendário. Então eu imagino que justamente essa realidade seja meio que compartilhada, entendeu? Por isso que você tem esses agentes açordes, você tem a Mônica Rumble entrando ali dentro, você tem a própria vizinha deles, a Agnes, que, né, como eu falei no vídeo anterior, ela pode talvez ser a vilã dessa série toda, e você tem pessoas acompanhando o que que tá assistindo e tentando entrar nesse mundo, sabe? Então talvez eu imagino que num lado, pode até ter começado com a Wanda tentando criar isso, ela abre esse portal, ela entra lá dentro, mas ela não tem controle total da situação, do que que tá acontecendo, sabe? Então é meio que um pouco a minha teoria baseada nesses dois episódios, mas, por enquanto, foi muito legal, WandaVision, acho que era o que eu tava precisando ver, sabe? série diferente, com esses personagens, gosto de ver a Marvel tentando coisa diferente, gosto de ver a Marvel se arriscando, sabe? E fazendo uma coisa que talvez não vai agradar todo mundo, todos os fãs, e eu acho que esse é o caminho, e eu acho principalmente que série Disney+, é o local pra criar essas coisas, entendeu? É o celeiro. Então eu tô bem feliz e tô ansioso pro episódio da semana que vem. Como eu falei, conta aqui nos comentários o que você achou desses dois episódios de WandaVision, não se esquece de se inscrever pra você não perder a minha análise na semana que vem e também me segue lá aqui nas minhas redes sociais pra gente trocar uma ideia. Vamos bater papo, sou um fã da Vision.